É normal uma mulher querer todo dia? Normal é, gente. Nessa situação não há nada de patologia, não é doença, não é problema. Então é super comum. Se o seu organismo necessita dessas relações e ele pede por isso, sim, tá super normal. Porém, você tem que se atentar a algumas situações que transformam essa vontade insaciável de perigo, de prejuízo. E é sobre isso que eu vou te falar hoje aqui no canal. E os pontos que você deve ter atenção é com o seu parceiro, se isso está te prejudicando e quando é um sinal de preocupação. Primeiro, a parceria. Sendo uma mulher insaciável, uma mulher que sempre busca por relações sexuais, deve-se atentar ao parceiro. Se o parceiro consegue atender essa demanda dessa mulher. Se ele consegue acompanhar o ritmo. E se não conseguir acompanhar o ritmo, é normal. A sua vontade de demanda sexual não é a mesma da outra pessoa. Cada um tem o seu reloginho de um jeito, né? Capita ali, hoje eu quero, agora eu quero. Então, cada hora é de um, cada vontade surge em horários diferentes. Então, prestar atenção na sua condição de ser uma mulher que sente muita vontade e prestar atenção na condição do parceiro. Se ele consegue te atender. E nessa ocasião, se não conseguir, está tudo certo, está tudo normal. Porque quando o homem não consegue acompanhar uma mulher nesse ritmo, ele fica muito angustiado. Justamente por questões sociais, onde existe uma cobrança de que o homem tem que sempre estar preparado, sempre tem que ser viril, sempre tem que querer. E às vezes não é bem assim. Existem muitos motivos orgânicos aí que é normal que o homem não quer a todo momento. Ele não está pronto a todo momento. Ele não precisa ser viril a todo momento. Mas, socialmente, existe essa cobrança em cima da masculinidade e da potência masculina. E por esse motivo, quando a parceira é mais agitada, o homem fica frustrado. Então, a mulher, quando ela é mais fogosa e ela vive nessa situação, ela tem que observar o parceiro também. E ter o entendimento que não é toda hora que ele vai estar pronto para ela. Outro motivo é se essa situação te prejudica. Você está bem? Você sente aquela vontade? Você tem como saciar? Seja com um parceiro, ele consegue te atender? Ou seja, você mesma se manipulando, se masturbando, você consegue ser atendida quando essa vontade aparece? E isso está confortável para você? Não está te prejudicando? Isso aí você tem que olhar. Está tudo certo? Está tudo ok? Não, Grazi. É o perfeito. Tudo se encaixa. Está tudo certo. Quando o meu parceiro não atende a minha demanda, eu pulo para os meus recursos próprios. Mas eu sempre consigo saciar a minha vontade. Perfeito. Está tudo certo. Agora, quando isso é outro cenário, que é a nossa terceira situação que você tem que observar, é quando essa situação de vontade e desejo é um impulso que você não consegue controlar. Você sente que você tem que caçar um jeito de se saciar. imediatamente, você pausa o que você está fazendo para procurar algo que vá te associar nessa situação. E nessa questão, a gente já tem um sinal de alerta. Por exemplo, você está no trabalho. Bate aquela vontade. Você interrompe o trabalho para se saciar. Você cobra da sua parceria incansavelmente. E você exige dela alguma coisa. E você exige dele alguma coisa. E você exige dele o comparecimento. O seu relacionamento se torna uma demanda muito alta de relações que não estão conseguindo atender. A sua vontade, o seu desejo, ela tem uma demanda muito alta. Que o seu relacionamento, o seu parceiro não consegue atender. Você se manipulando não consegue atender. Está sendo mais uma compulsão. É tudo que engloba prejuízos na sua vida. Seja no trabalho, no relacionamento, na sua vivência mesmo. Você deixa de viver coisas na sua vida porque você tem que ir lá saciar o seu desejo. Então, quando isso está acontecendo, é um sinal de alerta. Mas é um sinal de perigo mesmo. Você já está viciada nisso. Você já está sendo dominada pela sua compulsão, pelas relações. Normal é fazer todo dia com sabedoria. Tendo uma demanda atendida. E você também se controlando dentro dessa demanda. Existe uma demanda. Eu estou com muita vontade. Mas agora eu não posso. Aí eu consigo dispersar esse desejo. Agora, quando esse desejo vem e você fica ali angustiada, te prejudica. Se você não conseguir saciar a sua vontade ali naquele momento, você fica saciado. Você fica nervosa. Você fica angustiada. Triste. Isso é prejuízo. Isso é problema. E um olhar clínico, uma avaliação clínica deve ser feita em relação a essa vontade que você tem. Todos os dias de ter relações sexuais. Agora, sobre a questão se é normal. Sim, é normal. Embora seja uma mulher fora da curva. Mas é normal, sim, você ter desejo sexual todos os dias. Porém, você tem que administrar esse desejo sexual a seu favor. E ele não pode te prejudicar. Ele não pode trazer prejuízos na sua vida. A partir do momento que ele está trazendo prejuízos, é uma compulsão. É algo que você precisa aprender a administrar. Espero ter ajudado. Deixa um like nesse vídeo e compartilha. É uma informação relevante, pois já vi relatos, inclusive nas outras redes minhas aí, Facebook, Instagram, de mulheres que têm essa vontade todos os dias. E questionam sobre como dominar essa situação ou como saciar, já que o parceiro não comparece em todos os momentos. Então, isso acontece com muitas mulheres. Mas o importante é saber administrar o impulso. Um grande abraço, se inscreve no canal. Tem mais vídeos na tela e eu tenho certeza que algum deles vai ser do seu interesse. E compartilha isso aí com aquela amiga, assim, digamos, fogosa que você tem. Um grande abraço e tchau! E até a próxima!